Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, a Pro está morrendo de saudade de vocês, do nosso colégio, da nossa sala de aula, mas se Deus quiser, em breve nós estaremos juntinhos novamente. Vamos ter calma, paciência, né? E continuar resolvendo as nossas atividades, realizando com bastante capricho, com atenção, sem preguiça, joga essa preguiça de lado, tá bom? E vamos realizar elas sempre com bastante atenção. Então, abram aí o livro, nós vamos começar matemática na aula de hoje, abram o livro na página 53 e vamos acompanhar com a Pro, que eu vou dar uma explicada, tá bom? Nos exercícios. Então, primeiro, são dois probleminhas, vocês precisam ler esses problemas e descobrir se eles são adição ou subtração. Depois de prontos, vocês vão colocar a nomenclatura. O que é a nomenclatura, Pro? Se for adição, lembra que nós falamos a nomenclatura parcela, mais parcela, e aí nós temos o resultado, que se daria de soma ou total, tá? Então, lá na continha de vocês, vocês vão colocar do lado, parcela, parcela, e embaixo soma ou total, escolhe um dos dois nomes. E se for subtração, o minuendo. O minuendo é o valor total que nós temos. E aí chegará o subtraindo, que é o que vai tirar do minuendo. Então, primeiro é minuendo, depois subtraindo, e o que sobrou é o resto ou diferença. Tá? Depois nós vamos para o exercício 2, que tem uma tabela, onde um lado é adição, um lado é subtração. E vocês vão fazer contas que dê o resultado que está solicitando no livro, tá? Virem para a página 54. Na 54 também tem um exercício que é para vocês completarem com o número que está faltando para o resultado dar ok. No exercício 4, são continhas de adição e subtração. E lá, os exemplos que estão dando é de decomposição. Às vezes, decomposição acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, vocês podem fazer esse exercício resolvendo a conta como vocês geralmente fazem, colocando centena, dezena, unidade, tranquilamente, tá bom? Na página 55, nós teremos um gráfico onde vocês precisam ler e responder as perguntas, tá? Então, são essas três páginas da nossa aula de matemática de hoje. Façam com atenção, qualquer dúvida, mandem no e-mail da PRO, tá bom? E um grande beijo, fiquem com Deus, estou morrendo de saudades. Tchau!